Não, eu tava indo atrás dele, só que ele tava lá em cima e depois pulou pra baixo. Ponto, vem do coper sim da partida a gente ficou entertido com o Gange lá em cima. 3, 2, 1... Eu errei pra carai o amor de um esposado. Um... Um fogo de cura cair em vento. Alô, tá bom, vem cá no cachorro. Eu tô morrendo, gente. Meu Deus, tá bom. Espera aqui. Ai! A... 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 Quanto afaro. Quanto afaro. Ponto afaro. Ponto afaro. 1 a 2. A mira deles é uma porcaria, quase não causa dano a ele. Foi obrigado a empurrar, porque eu sou idiota de ficar na beirada agora. Ponto do jogo. Inimigo avistado. Vou lá, hein. Mata o cara. Calma, moço. Estão em chamas. Oh, tem umas erroelas aí dentro, hein, com esse neto. Que eu faço? Que eu faço? Que eu faço? Que eu faço, né, né? Que eu faço, né? Atrás, atrás. Que eu faço. Que eu faço. Ai, que desculpa. Que desculpa. Claro. Ele vai fazer o que? 2 a 2. 3, 2, 1. Que desculpa. Que desculpa. Que desculpa. Tem o Reaper. Tá lá em cima. Tem Burst. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Nas nossas costas, hein. Contra isso. Pulei, pulei. É. Muito dano. Vai pra perto. Meu life, né? Pulei. Ata. 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 Vai matar o Bastion. Vai matar. Baixo chegura, maype. Ei, eu trabalhei duro nisso. E... Que luta é? Ata. Ata. Tira de longe nele, moço. Oh...! Não compreta nao. Não, atira nele moço, mata ele Puta armadura O M2 dele, acerta ele de lá Meu deus Puta armadura Tô tentando explotar Tô tentando explotar, daqui a pouco é novo Na volta O objetivo de desentate desbloqueado Puta Não, não acredito Ai, chefe com esse ai Deixa eu gravar isso, cara